Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui, mano, pra mais um vídeo. E obviamente eu tava tomando rocks, aqui ó, tem o resto, tem o resto aí daqui, ó, mano, ó, tava tomando mesmo. Tava tomando sabor de pinacolada, mano, que é uma delícia, o sabor do mês de julho. Inclusive, né, aproveita, garante, mano, enquanto eu tô gravando esse vídeo, que ainda é julho, tá em promoção, mano, 89,90. E usando o cuponzinho Rafa Nunes, que inclusive tá na descrição aí, você garante mais 15%, não só nessa promoção, mas em todo o site da Rocks, beleza? Inclusive, nesse kitzão bolado de Street Fighter 6 que eu vou falar pra vocês. Então já deixa o like, se inscreve no canal, qualquer dúvida, chama o Rafão no Instagram. Ah, Rafa não me responde nos vídeos. Mano, eu tento responder todo mundo nos comentários, né, convenhamos. Mas, quer, assim, ó, perguntar sério mesmo? Instagram, arroba Rafa Nunes. Chama a nós lá e depois me agradece, né, mano, porque o sabor aqui, ó, pinacolada é bomba, garai. Enfim, sem mais enrolação, né, já, um minuto aí de vídeo que não tem nada, vamos lá. Simplesmente, aqui, ó, como eu falei pra vocês, sabor do mês pinacolada. Cara, é muito bom. 35% de oferta, ó, vou mostrar pra vocês na prática, tá? 89, ai, Rafa, aí o desconto, Rafa, aí o desconto, ó. Bota ali, ó, Rafa Nunes. Aplicar desconto. E olha só, cara, mais 15%. Que é coisa melhor que isso, você tá maluco, né? Aí, então, praticamente, ó, GG Easy, mano. Então, beleza, mas vamos lá. Eu quero mostrar pra vocês o vídeo, o tema desse vídeo, né, mano, que é simplesmente, aqui, ó, vamos botar pro site da ROX. Coleção Street Fighter, moleque. E aqui, ó, simplesmente, ROX Street Fighter 6 Route 1. Mano, eu tô arrepiado, velho. Olha só. Cara, vai vir um copo, mano, exclusivo. Olha isso. O copo, eles já até revelaram, tá ligado? Que coisa linda, mano. Lindo demais, mano, lindo demais. Meu Deus do céu, é o Luke, é o Ken ali soltando o Shoryuken. Caraca, mano, top demais. Street Fighter 6 Rocks Energy. Cara, eu quero muito, velho. Ó, o que que vem? Um pote de 30 doses de um novo sabor, um item colecionável, 6 cards e uma box fodarástica, bagarai. Mano, simplesmente, é a logo deles, olha isso, mano. É a logo, velho. Tem 6 cards colecionáveis e o sabor que eu tô... Nossa, eu quero muito saber, mano, que sabor que é. Mas eu tô apaixonado por esse copo, mano. Ó, na moral. Copo colecionável, velho. Enfim. Se você se pergunta, Rafa, gente, tá em promoção de 159 por 129. Ó, já vou, já vou meter aqui, ó. Já era, vou comprar, Rafa. Vou comprar, meter ele o louco aqui, ó. O cupomzinho Rafa Nunes. Já era, mano, já era. 15% aplicado. Agradece o Rafão depois. Ah, quer adicionar mais coisa? Não tem problema. A gente vai lá e adiciona ainda, ó. Sabor do mês. Comprar. Vral. Já vamos aqui, ó. Já vai somar tudo. IgG Easy, tá ligado? Mano. Eu tenho que dizer pra vocês que, assim, ó. Eu pegaria esse kit. Diz aqui, ó. Mano, até quatro vezes sem juros. Então aproveita. Seja pra pegar o Rocks de Street Fighter 6 ou o sabor do mês. Esse sabor é muito bom. Inclusive, eu amo esse sabor. Tô tomando com a coqueteleira desse sabor aí. Fiz uns stories no Instagram. Inclusive, me segue ali, mano. Arroba Rafa Nunes. E, cara. Assim, ó. São sabores únicos. Esse aqui. Lembrando. O Rocks de Street Fighter. É uma edição limitada, tá? Ou seja, não vai voltar. Ah, perdeu uma vez. Me perdoa, tá ligado? Já era. Já era, mano. Só vá com Deus. Mas enquanto ainda não foi revelado nada. A gente fica especulando, né? A gente já teve seis sabores aí. Primeiro foi do Blanca. Do Street Fighter 2. Lembrando, né? Eles fizeram uma coleção especial Street Fighter 2. Fez com o Rocks Energy. Uma parceria deliciosa. O Melon Hadouken. O Psycho Crusher. Que, inclusive, tá ali, ó. Tem o Miami. Teve o Guaraná com açaí do Blanca. Que foi maravilhoso. Blue Apple da... Da Chun-Li. Mano, esse sabor eu não consegui. Eu consegui a coqueteleira. Mas o sabor eu não consegui. Simplesmente esgotou em uma semana. Foi, tipo, loucura, tá ligado? Eu fiz uns mesh ali e consegui a coqueteleira. Então, a coleção de coqueteleira. Tá completa, mano. Da... Do Street Fighter 2. Isso eu garanto. O sabor eu não provei Blue Apple. Queria muito ter provado. E ter os cards colecionáveis. Porque vai ficar querendo... Não vai ficar incompleto na coleção, tá ligado? Porque eu não tenho sabor, eu não tenho... Desculpa, gente. Mas, né? Mas, enfim. Todos os sabores dessa coleção foram sensacionais. Assim, o meu favorito. Eu falo, mano. É o do Blanca. Guaraná com açaí. Assim, ó. Gente. Como eu queria um sabor de energético com Guaraná. Vocês não tem noção. E a Rocks foi lá e... Brau. Guaraná com açaí. Toma. Tome. Então, esse aqui, mano. Street Fighter 6. Eu acredito que vai ser um sabor muito bom também. Não sei qual... Não peguei nenhum spoiler. Que às vezes eles postam ali no Instagram deles. Arroba Rocks Energy. Inclusive, segue eles lá no Instagram. Mas, não captei nada. Às vezes eu boto uma massazinha. Um abacaxi ali. Um negócio. Mas, dessa não tinha. Nem na imagem. Dá pra ver algum... Algum spoiler, tá ligado? Então, realmente. Eu não sei que sabor pode ser, gente. Tô pirando. Então, comenta aí qual sabor vocês adorariam ter aqui, mano. Imagina um saborzinho de tangerina. Delicioso. Comenta aí que eu quero saber qual sabor de maracujá. Maracujá vai ser bom. Qual sabor a Rocks Energy pode trazer dessa vez. Comenta aí, mano. Que eu só vejo o que vocês acham. Qual a sua aposta. Pelo que ela já vem trazendo aí, né. E é isso, gente. Poderia falar um pouco mais. Mas, é bem simples. Esse é um sabor secreto. Ainda não tem muito o que falar. Quando eu receber. Espero que eu receba. Eu vou trazer um vídeo completo. Mostrando todo o kit. Falando do sabor. Tudo mais. Aquele jeito que vocês sabem. Tem uma playlist exclusiva aqui pra Rocks Energy. Hoje é só especulação. Então, gente. Voltando aqui. Lembrando mais uma vez. Cuponzinho. O Rafa Nunes garante 15% de desconto em todo o site. Já tá com desconto. Você ganha mais desconto. E, enfim. Depois agradece o Rafão aí. Garante já teu kit. Lembrando. Edição limitadíssima. Pode ser que esgote já. Tá ligado? Pode ser que você tá vendo esse vídeo. Seja tarde demais. Então, link tá na descrição pra compra. Muito obrigado. Valeu. Falou. E segue a gente no Instagram pra não perder nada. Valeu, Falou. E fui.